Vamos todos nos acalmar e pensar no motivo dos sintomas. Pode não ser uma epidemia. Eu fui claro. Talvez os pacientes tenham problemas diferentes. Nasli. Nasli. Você está bem? Eu estou bem, doutor. O que pode ser, então, além de intoxicação alimentar? E o controle de pragas antes do voo? Segundo o que eu li em um artigo, vocês fazem isso antes dos voos internacionais, não é? Não, nem sempre. Hoje não fizemos isso. Não é intoxicação por organo fosforado. Nós já pensamos nisso. E avise a gente se algum dos pacientes piorar, por favor. Ainda não sabemos de nada. Nós estamos trabalhando às cegas. E não conte a ninguém sobre isso. Combinado? Entendi. Muito obrigado. Tudo bem. Melhor você não comer isso. Por que você está dizendo isso? Eu sei de algumas coisas. Você é médica? Não. Mas está aparecendo. Faz o que quiser. Onde será que está o Ali? Tal, o que pode ser? Vamos lá, pensem. Náusea, vômito, sonolência, febre, diagnóstico, intoxicação por diminuidrinato e trombose venosa profunda. Intoxicação por diminuidrinato. Isso não explica a febre. Trombose venosa? E o que explica as náuseas? Fuso horário. Ali, você pode, por favor, tentar dizer algo lógico. Só está dizendo o que vem na sua cabeça na hora. E você, Nasri? Tem alguma ideia? Me desculpa. O que é isso? Se você se sente melhor... Não, eu estou bem. Então tá. Meningococo. Tem razão. Pode ser isso. Isso explicaria os sintomas. Ainda temos que comprovar e com um fluido espinhal. Mas isso é impossível agora. Então, se a Nasri estiver certa, metade dos passageiros vai morrer antes do pouso. Ali. Para com isso. O que está fazendo? Espero que tenha esse mesmo entusiasmo na apresentação. E não há nada que possamos fazer até pousarmos. E como já falei, nós não falaremos com ninguém sobre isso. Eu estou bem. Então tá. Eu estou bem. Você está bravo comigo, doutor? Não. Só estou um pouco nervoso. Então você não está decepcionado comigo, não é mesmo? O que te faz pensar isso, Ali? É que o senhor tem me tratado de um jeito estranho. Ali, relaxa. Não é nada. Agora vai se sentar. Anda. Não pode ficar aí parado. O que está acontecendo? Está tudo bem? Não é nada. Como assim nada? Ei, ei, tira isso. Tira. Ali. Eu te conheço. Sei que tem alguma coisa. Alguém passou mal. Depois outro também. Você está esquisito. E não me deixou comer nada do avião. Sei que tem algo acontecendo. Então me conta o que é. Mesmo que eu queira contar, eu não posso contar. Eu não posso. Agora fica calma. Só calma. Então tá. Diz que nada tá acontecendo. Eu disse pra você não comer. Cheguei. Tá aqui. O que? Pra que uma serra? O que a gente vai fazer com isso, hein? Você quer lesionar os nervos dele? Não, eu... Por que não usam as mãos para tirarem? Eu poderia fazer isso. Mas acho que você não vai gostar muito. Temos que fazer uma ressonância pra ver se não tem mais danos. Depois vamos pra cirurgia, damos uma anestesia e tiramos o ferro pra você. Entendeu? Doutor. Eu te imploro. Deixa eu falar com minha filha antes de operar. Por favor. Nós brigamos essa manhã e eu fui muito duro e... E... Eu não sei... Se eu vou vê-la de novo. Mas é claro, nós podemos ligar. Ela está em um avião agora. Posso passar o número e... Vocês ligam quando ela pousar? É claro, senhor. Eu cuido disso. Não se preocupe. Obrigado, doutor. Obrigado. Tá legal. Agora vamos fazer a ressonância, tá? Eu vou buscar um cortador. Doruk. Olha, pensa um pouco. Temos que ligar pro doutor Tanju. Nós podemos cuidar disso. Relaxa. Calma. Doruk. Temos que levá-lo pra cirurgia. Não ouviu o Tanju falando que era pra ligar pra ele só em caso de morte? Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Calma. Agora eu tenho que encontrar um cortador. Vamos. Vamos. Doutor, eu acho que tá espalhando. Tem mais gente com sintomas. Precisamos de mais medicamentos, doutor. Vamos ficar calmos. O que tem no avião não é suficiente. Nasli, eu quero que fale com a aeromoça. Nós precisamos coletar os remédios dos passageiros. Eu quero antibióticos e tudo. Eles vão saber da epidemia. Todo mundo vai começar a vomitar aqui em breve. Então, logo, logo, eles vão saber de qualquer jeito. Gurkhan, leve todos os passageiros para a classe econômica. Nós faremos uma zona de triagem. Nós vamos colocá-los todos em quarentena. Escutem, passageiros. Podem me seguir, por favor. O que tá acontecendo? Eu não sei, não. Eu não entendi, comissário. Explica pra gente. Vão, por favor. Vão. Calma. O que tá acontecendo? Calma. Não toque em mim, por favor. Cuidado, calma. Só sigam ele. Por favor. Isso. Por favor, vão com ele. O quê? Vamos andando. Continuem andando. Alguém pode me dizer o que ele falou? Ali. Vamos. Anda. Mas o que é isso? Por favor, acalme-se. Eu imploro, por favor. Não entre em pânico. O que aconteceu? Por favor, mantenha a calma. Vocês vêm até aqui dar ordens pra gente, mas não dizem o que tá acontecendo. Alguém pode dizer o que tá acontecendo? Tudo bem, eu sou um médico. Eu estou ficando assustada, mas o que tá acontecendo? Eu exijo que expliquem o que tá acontecendo. Não se preocupem. Nós somos médicos. Nós vamos cuidar de tudo. Estamos fazendo o que podemos. Por favor, fiquem calmos e deixem nós trabalharmos. Podem falar alguma coisa pra gente? Senhor, vai ter que nos acompanhar. O que é isso? É uma situação de emergência médica. Você tem que ir pra zona de triagem imediatamente. Triagem? Triagem? Do que tá falando? Eu tenho uma reunião importante. Você tá falando de triagem. Por favor, fique sentado pra sua segurança. Está tudo sob controle, tá bom? Senhor, não pode ficar sentado. Por que eu tenho que sentar se vocês não explicam nada? Estamos fazendo tudo o que podemos agora. Eu quero saber o que tá acontecendo agora. Ali, eu já disse milhões de vezes que você não pode falar dessa maneira. Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem? O que tá acontecendo? Não precisam se levantar. Por favor, senhora, mantenha. Respire, mantenha a calma. Fica tranquila, senhor. Ali, leve outro paciente pra triagem. Eu não consigo respirar. Senhora, está tudo bem. Tente respirar. Tente respirar. Eu quero saber o que tá acontecendo. Pode dizer. Isso, você mesmo. Vem. Cuidando. Sabe de quantas semanas está? Trinta e seis. Vem comigo. Meu médico disse que eu não entrar no avião. Meu marido não conseguiu folga. Mas eu precisava ver o meu pai. A gente não se fala. Pensei que se ele me visse grávida... Está bem, fique tranquila. Como se chama? Fusson. Certo, ou por acaso a senhora sente que a bolsa estourou? Não, não, não. Não, nada disso. Nós precisamos te dar oxigênio. Por favor, fique calma. Eu quero que você respire fundo. O mais fundo que você puder, está bem? Isso, respire profundamente e relaxa. Precisamos de máscaras de oxigênio imediatamente. Não posso fazer isso. Só a comissária-chefe. Senhora, essa mulher está grávida e não consegue respirar, por favor. Isso é proibido. São para emergências. Tá, então vai. Diga, capitã, que nós temos uma emergência aqui, por favor, senhora. Mas que confusão é essa? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Continue respirando. Logo teremos máscaras de oxigênio. Eu preciso que a senhora continue respirando. Isso, fundo. Respire, fundo. Isso, fundo. Respire, fundo. Caros passageiros, por recomendações médicas, estamos liberando as máscaras de oxigênio. Se tiverem dificuldade para respirar, sintam-se livres para utilizá-las. Você viu? Como caíram as máscaras? Vai ficar tudo bem. Respire. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Eu quero que você respire fundo e lentamente. Respire. Continue respirando. Isso, com calma. Isso, isso. Respira. Respira, respira. Vamos. Por favor, eu peço que fique em calça. Senhora, continue respirando. Isso, vai ficar tudo bem. Não se preocupe com nada. Isso, continue. Continue. Por favor, se acalma, já vou te explicar. Seu médico, tem um paciente doente. Pode se lidar com qualquer remédio que estiver lá. Claro. Obrigada de verdade. Não estou entendendo nada. Por favor, se acalma, calma, está tudo bem. Peço que permaneçam sentados só um minuto. Oi, licença. Você conhece o doutor Alive Fácea, viu ele? Eu preciso saber o quanto essa emergência é grave ou não, seja lá o que for. Tudo bem, eu vou lá ver e já volto para te dizer. Obrigada. Isso é um absurdo. Eu vou fazer uma reclamação. Você tem algum remédio? Temos uma emergência com um paciente. Nasli, não nos conhecemos direito aquele dia. Sou a Ezo. Temos um paciente que está... Olha, sobre aquele dia, acho que você entendeu errado o que viu. Eu estava provando uns vestidos para o Alipodê me dar a opinião dele, porque eu mesmo a costurei, sabia? Pode me dar qualquer remédio que você tiver. Mas eu entendo a sua atitude. É sério. Você entendeu tudo errado e ficou triste. Na verdade, eu ali e nós somos... Não me interessa. Nós terminamos faz tempo e eu já esqueci dele. Não me importo mais com o que ele faz. Agora, se você tiver algum remédio, por favor, me dá. Eu estou precisando. Não tenho. Temos um paciente passando mal. Se você tiver algum remédio... Não tenho nada aqui comigo. Eu entendo. Você tem algum remédio? Qualquer coisa? Por aqui, com cuidado. Sente-se aqui. Cuidado, tá? Aqui. Isso. Respira, respira. Eu não consigo abrir os olhos dele. Pulso normal. Fluxo de ar regular. Sei que se sente mal, mas pelo que eu estou vendo... Bom, sua situação é instável, Sr. Racine. Doutor Ali. Doutor, tem algo. Errado com o Sr. Turfan. Não está respirando. Insuficiência respiratória. Não tem como dar mais oxigênio? Não. O que está acontecendo? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Remédio. Eu não consigo fazer nada sem remédio. Acetaminofeno. Ondansetrona. Preciso de algo assim. Aqui estão os remédios. O que tem aí? Me dá. Calma, calma. Me dá logo, por favor. Só sobrou um... Tá, me dá logo. Não, não. Ali, ele caiu. Ele caiu ali. Onde está? Onde está? Eu não sei. Eu não consigo ver onde ele está. A gente tem que achar ele. Eu preciso dele. Eu não estou vendo ali. Cadê? Onde está? Eu não consigo ver onde caiu ali. Eu não consigo ver... Onde? Eu encontrei. Me dá, me dá. Isso. Ele vai ficar bem. Eu agradeço muito, Eza. Golim, sabe se a Ferda chegou? Não, senhora Beliz. Acabei de olhar no quarto porque um paciente ligou, mas não a encontrei. Obrigada. Tudo bem. De nada. Alô, Beliz. O que foi? Oi, doutor. Você sabe da Ferda? Como assim, se eu sei da Ferda? Ela não está no hospital? Não, ela ainda não chegou. Mas como assim? Ela estava de plantão. Disse que ia passar a noite no hospital. Tá tudo bem. Calma. Eu vou ligar pra ela agora mesmo. Não se preocupe, doutor. Eu não quero incomodar. Além disso, ela estava comigo ontem à noite. Disse que tinha água essa manhã e por isso ela saiu cedo. Ela estava com você ontem? Uhum. A gente ficou conversando um tempão. Fale pra ela me ligar assim que você encontrá-la. Claro, doutor. Pode deixar. Eu aviso sim. Por aqui, senhora. Cuidado. Não se preocupe. Fica calma. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Senta aqui. Fica calma e só respira. Isso, sentada. Por favor. O que está acontecendo comigo? Não, não se preocupe com nada. Coloque isso aqui. Precisa se acalmar. É uma condição médica chamada pré-eclampsia. Não vai fazer mal ao bebê. Eu prometo. Não tem por que se preocupar. Não. Não vai me acontecer nada. Eu sei. Por quê? Porque ele é um bebê de sorte. Vai juntar eu e meu pai novamente. Nada de ruim vai acontecer com ele. Eu sei. Eu entendo. Eu entendo, senhora. Mas agora nós temos que baixar a sua pressão. Então eu peço que se acalme. Relaxa, tá? Ô, Nasli! Nasli! Estou aqui, doutor. Por acaso encontrou a nitroglicerina? Tem ou não tem? Deve ter aqui. Nós vamos te dar nitroglicerina. Depois que você tomar, vai respirar melhor, está bem? Coloque debaixo da língua. Isso vai começar a derreter. Você vai respirar melhor, está bem? Isso, muito bem. Respire com calma, senhora. Nasli, ache o Ali, por favor. Se acalme, senhora. Não precisa se preocupar. Nasli, vá buscar o Ali. Eu cuido disso. Corre! Senhora, calma. Vai ficar tudo bem. Continue respirando. Continue respirando. Caros passageiros. Sou a capitã Elifin Seguil. Por favor, permaneçam em seus lugares e coloquem os cintos. Vamos passar agora por uma breve turbulência. Senhora, não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe. Você e o seu bebê estão seguros. Não tem por que se preocupar. Vocês vão ficar bem. Caros passageiros, aqui é a capitã novamente. Cuidado. Por favor, voltem aos seus lugares e coloquem os cintos. As condições climáticas estão bem desfavoráveis. Alguém me ajuda? Nosli! Nosli! Peguei! Você está bem? Você está bem? Eu estou bem. Como assim? Eu estou bem. Verifique o cinto da pessoa que está ao seu lado. Não consigo colocar. Nasli. Você está bem? Eu estou bem, Aline. Eu estou bem. Tudo bem, querida. Calma. Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu estou com medo. Vai ficar tudo bem. Calma, Carla. Aline, você viu como ele bateu com força? Está calmando. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem. Eu preciso ajudar o Dr. Ferman. Não sai daí. Não vai, Nasli. As luzes. Espero... Fique sentada, por favor. Não se levante. Nasli. Nasli, o que está fazendo? Tem muitos lugares vazios aqui. O que está fazendo? Senhorita, por favor, não se pode levantar. Nasli. Essa não. Senhor, fica sentado, por favor. Desmaiou? Você não viu como ele bateu com a cabeça? Por favor, senhor, fique sentado. Não se levante. Mas... Esu, cheque o pulso dele. Eu... Eu não sei fazer isso. É claro que sabe. Você está do lado dele. Cheque o pulso. Você consegue. Verifica. Verifica o pescoço e o pulso. Verifica se está pulsando. Está sim. Bom, tenta acordar ele. Sacude ele assim. Senhor, acorde. Acorde. A reunião. A reunião. Não entendi. Ele disse alguma coisa, mas não entendi. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu a consciência. A maleta. Olha a maleta dele. Vê se tem alguma coisa nela. Vamos ver o que esse cara tem na maleta. Tem isso. A Nasli levou todo o resto. Anticoagulante. Anticoagulante? Para que isso que ele tem? Se tiver hemorragia cerebral, podemos salvá-lo. Bom. Isso é bom. Onde você estava todo esse tempo? Eu fiz o que eu pude. Tive que vasculhar o porão inteiro. Ele dormiu? Finalmente. Me dá. Deixa isso comigo. Você está falando sério? Está com tanto medo de mim assim? Está falando grosso agora, é? Por que eu teria medo de você? Vai, pega. Vai em frente. Olha como um homem de verdade faz. Vamos lá. Assim. Quer ajuda aí? Olha, eu estou quase conseguindo. Quase lá. Isso. Eu já estou quase. Vem cá. Tenta você para ver se consegue. Está bom, está bom. Vai, dá licença para mim. Olha como se faz. Ah, claro. Você tirou o jaleco? Para que isso? Fica só vendo. É assim. Olha, 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 olha o meu braço. Olha o meu braço, olha. Olha, parabéns, amigo. Eu estou realmente impressionado. É sério. Primeiro, pelos bíceps. Depois, pela sua pose. Você é como uma estátua. Continua assim. Sim, se continuar falando assim, a gente não vai terminar nunca. Você que começou. Eu que comecei, eu não fiz nada. Só estou aqui tentando cortar esse negócio. Você fica aí falando e falando. O que é isso aqui? Controlem-se. Senhor Mustafá? Senhor Mustafá? O que está acontecendo? Estamos tentando cortar o ferro antes da ressonância. O senhor entendeu? Eu vou segurar firme. O Demir e o Doruk vão cortar juntos. Vão fazer isso juntos. Certo, pessoal? É assim que vai ser, não é, doutores? Sim. Hum, certo. Estão prontos? Doruk, segura? Me dá licença, eu consigo. Me dá espaço. Um. Dois. Dois. Três. Vamos, Doruk, me mostra. Isso. Muito bem. Bom trabalho, doutores. Fiquem bem. Senhor, senhor. Você pode me ouvir, senhor? Senhor. Parece que ele está acordando. Senhor. Siga meu dedo. Senhor, por favor. Siga. Aqui. Vamos. Isso. Pupilas simétricas e iguais. Que dedo é esse? Fica quieto. Eu vou ver se está machucado. Que machucado? Guardanapo. Me dá um guardanapo. Não dói tanto. O que aconteceu comigo? Minha cabeça está doendo. Eu não tenho equipamento para saber se teve uma hemorragia cerebral. Mas eu posso tentar cuidar do seu machucado o melhor possível. Eu estou bem. Eu tenho uma reunião. E depois eu tenho outra reunião também. Reunião? Ele não está falando nada com nada. Nem para um viciado em trabalho. Que não seja hemorragia cerebral. Tá bom. E a comissária? Ela está na primeira classe. Justo agora. Vem. Vem aqui. Cuida dele até eu voltar. Segura a cabeça. Tá bom? Mas eu... Eu não entendo nada de medicina. Não precisa saber nada de medicina. Só fica falando com ele. Você já não para de falar mesmo. Então é só fazer isso. Se ele tiver náuseas, fala comigo. Tá bom? Valeu. Não paro de falar. Como você está? Aonde a gente vai? Olha, você bateu a cabeça. E agora eu estou cuidando de você. A empatia nunca morre. Como que é seu nome? Acho que começa com A e termina com MET. Ah, MET. Mas agora eu só estou lembrando do A. Não se preocupe. Sei que tudo vai acabar bem. Um episódio de eclâmpsia. Nasli! Oh, Nasli! Olha, eu preciso de diazepam ou então outro tipo de calmante. O que ela tem, doutor? É um episódio de eclâmpsia. Ela vai ficar bem. Não se preocupe. E como vai a classe econômica? Um rapaz bateu a cabeça. Parece que usa anticoagulante. A Eso está cuidando dele. Todo mundo aqui tem meningococo. Santo Deus. Mas se é meningococo, por que não apresentamos sintomas? Todos comemos a comida do avião. Tirem o homem dali. Ele é um risco. Ele está vomitando. Tudo bem, tudo bem. Eu estou indo. Calma, calma. Eu vou na parte traseira, doutor. Sente aqui. Isso, sente-se aqui, por favor. Sente-se. Ali vai ajudar a Nasli. Fique com ela. Senhor, pode segurar isso. Isso, assim mesmo. Segure com força. Eu quero que você respire fundo. Tudo bem? Respire. Levante a cabeça um pouco. Tudo bem. Isso, senhor. Agora eu quero que fique calmo. Respire. Vai ficar tudo bem. Tira. Tira isso, por favor. Vamos levá-lo para o raio-x e logo vamos tirar, tá bom, senhor? Espere. Espere aí, doutor. Espere. Eu vou morrer, não é? Senhor Mustafa. Não, precisamente. Gostaria que fizesse uma coisa por mim. A minha filha, ela se casou com uma estrangeira. Eu nunca aceitei isso pela diferença de religiões. E nunca mais nos vimos. Ela seguiu com a vida dela. E agora está grávida. E eu disse... Eu não quero essa criança. Você não é mais minha filha, entendeu? Volta para o seu marido e me esqueça. Eu preferia ter morrido... Do que ter dito isso a ela. Eu só queria abraçá-la de novo. Por favor, se acontecer algo comigo, por favor, diga que eu a amo. Por que eu tive que ser... Tão teimoso com ela? Eu me arrependo muito. Por favor, diga isso a ela. Diga que eu a amo. Olha, Senhor Mustafa. Não se preocupe. É o Senhor que vai dizer tudo isso para ela. Tá bom? Entendeu? Agora vamos. Ela está ali, doutora. Ela está ali. Ela está bem ali. O que está acontecendo? Vamos. Levanta, por favor. Fique de pé, por favor. Não se preocupe. Por aqui. Vamos. Madeline, eu não convidei a Ezra. Eu não sabia que ela vinha. Eu não sabia... Não me interessa. Eu não queria que ela estivesse aqui. Eu juro. Não entendo errado. Acredite em mim. Podemos continuar trabalhando. Para de falar disso. Vamos. Entendido. Obrigado. Tá, o que foi? A capitã conseguiu permissão para um pouso de emergência. Em quanto tempo? Uns 40, 60 minutos. Temos que esperar um pouco mais para pousar em segurança. Tá, e quanto tempo as máscaras de oxigênio vão aguentar? Não sei. Uns 20, 30 minutos. Isso não é suficiente. Eu quero que você ligue para a capitã. Eu quero falar com ela. Senhor Ferman. Olha aqui, eu acho que você não está me entendendo. Esse bebê corre o risco de perder a vida. Será que eu consegui ser claro? A mulher e o bebê podem morrer. Liga para ela. Por favor. Melhor eu ir. Com licença. Respira fundo. Respira. E, Elis, temos um pano frio ou toalha com gelo? Rápido, por favor, corre. Aqui está. Você vai se sentir melhor. Está queimando. Queimando? O que disse? Como é? Queimando? Mas está fria. É como um fogo. Mas sente aqui. Está muito quente. Eu posso pegar? Está quente. Alodinia ao frio. É quando sente que algo frio é quente. Febre. Alodinia. Náusea. Sonolência. Intoxicação por ciguateira. Intoxicação por ciguateira. Comer peixe cru contaminado causa isso. É uma toxina que se espalha rápido. E é fatal? Geralmente não. Mas o álcool piora o quadro. Por isso o Sr. Tufan ficou tão mal. Por causa do álcool. Mas não tinha peixe no menu. Mas os sintomas combinam. Então como aconteceu? Não tenho a menor ideia. Mas agora sabemos o que enfrentamos. Respira fundo. Eu entendo. Mas não temos onde pousar. Eu não tenho tempo para te dar detalhes. Mas nós não podemos esperar. Eu estou dizendo que essa mulher e o bebê estão em risco. Nós temos que pousar o avião. Doutor Ferman. Eu estou fazendo tudo o que posso. O que mais eu posso fazer? Me fale. O que mais eu posso fazer? Muitos pacientes já desmaiaram. Nós não temos equipamentos e não temos remédios. Já usamos todos os remédios que eles tinham. Não posso arriscar tantas pessoas para salvar só uma. Não funciona assim. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Ou então essa mulher vai morrer a bordo. Sinto muito. Desculpa. Você vai ter que esperar mais 45 minutos. Essa conversa acabou. Calma, calma. Tente respirar. Respira profundamente de novo. Isso mesmo. Ali. O Armet começou a vomitar. Quem é o Armet? É o homem que bateu a cabeça. Ele estava falando e do nada começou a vomitar. Não sei o que houve. Hemorragia epidural. Vem. Ele é alguém importante para você? Sim, é meu namorado. É meu ex-namorado. Nós terminamos. Parece ser uma boa pessoa. E ele é. O Ali é autista e um ótimo cirurgião. Ele não tem culpa. Não conseguiu trabalhar e se relacionar. Tivemos que terminar. Foi melhor assim. Agora eu sei. Não precisa ser uma pessoa ruim para poder partir o coração de alguém. Senhora Fussum. Senhora Fussum. Senhora Fussum. Doutor. Senhora Fussum, pode me ouvir? Doutor. É a pressão arterial. As pupilas não reagem. A pressão está num nível crítico. E o que nós vamos fazer? Se estivéssemos no solo, eu o levaria direto para a operação. Faria isso ou uma trepanação. Precisamos de uma broca ou algo assim. Uma broca? Nós estamos num avião. Se não fizermos nada, ele vai morrer de hemorragia cerebral. Precisamos. Precisamos de uma seringa. Luvas. Luvas e uma toalha. Vai ficar bem. Senhora Armet, não tenha medo. Não se preocupe. Eu vou salvá-lo de senhora Armet. Quando ela desmaiou? Eu te chamei na mesma hora, doutor. Espera. Espera. Eu não consigo ouvir o bebê. Nasli, vamos ter que fazer uma cesárea. Como? Como? Aqui? É, vamos ter que tirar o bebê. Nós não temos outra opção. Não. Não. Eu não consigo. Eu não consigo. Nasli. Nós temos que tirá-lo. Não temos outra opção. Eu não consigo. Eu não vou conseguir. Eu não posso fazer isso, doutor. De verdade, eu não consigo. Nasli, escuta, por favor. Eu preciso de você. Calma. Se acalma. Me escuta. Olha para mim e me dá suas mãos. Você é uma médica. Você entendeu. E ela é nossa paciente. Não tem nada que nós possamos fazer por ela nesse momento. E não importa onde estamos, temos que conseguir. Nasli, eu quero que respire fundo e olhe para mim. Respira. Respira. Isso. Respira. Vai, respira. Respira. Isso, muito bem. Fica calma. Não. Eu preciso que você fique comigo. Nós temos que tirar esse bebê. Você não pode perder o controle. Nasli, eu preciso de você. Tá bom. Agora vamos deitar a paciente. Tudo bem, doutor. Vamos lá. Pegue o travesseiro. Cuidado com a cabeça dela. Cuidado com a cabeça dela. Com cuidado. Cuidado, Nasli. Cuidado. Tudo bem. Consegui encontrar. Tudo está aqui. Kit de emergência e também uma toalha. Ok, doutor. Eu já vou trazer. Onde que eu... Aqui, aqui. Coloca aqui. Eu vou abrir um buraco no crânio e drenar o sangue da cabeça e fazer a pressão diminuir. Você fala como se fosse simples. Não, não é mesmo. Se eu for fundo demais, eu posso atravessar a Duramater. Ele morre de inflamação no córtex cerebral. Mas se eu não for fundo o suficiente, posso não conseguir drenar todo o sangue. Então, eu tenho que ser muito, muito, muito preciso. Você está me entendendo? Pronto. Aqui está. Eu preciso ajudar outros passageiros. Desculpe. Espera, moça. Eu vou ter que fazer um procedimento com essa seringa. Pede para não balançar o avião, por favor. Certo. Eu vou conseguir. Eu tenho que fazer direito e rápido. Não temos tempo. Você precisa me ajudar. Segura a cabeça dos dois lados. Segure firme e não deixe mexer. Segure a cabeça, como eu disse, dos dois lados. Eu preciso da sua ajuda. Não tem mais ninguém. Segure a cabeça. Segure firme. Por que você está rindo? Eu estou rindo. É um riso de nervoso. Ai, meu Deus. Vem. Você tem que me ajudar. Segura essa. Vamos lá. Eu estou começando. Isso é um sonho? Eu estou sonhando agora? Subconsciente. Não estou consciente. Pronto. Consegui. Quanto falta? Eu vou... Eu vou continuar. Olha, Ezra, segura firme. Pode segurar firme, por favor? Eu quero acordar. Eu devo estar sonhando. Eu já entrei. Eu nunca vi algo assim. É desse jeito que você vive ali. É sempre assim? Você é tipo um super-herói ali, sério. Eu estou chocada de verdade. Vai, vai. Gurkhan, eu preciso que você, por favor, encontre algo afiado. Pode ser uma faca. Rápido, por favor. Nós não temos tempo aqui. E o meu bebê? Não se preocupe. Não se preocupe. Você está bem, mas o seu bebê não está recebendo oxigênio o suficiente. Nós vamos ter que fazer uma cesária imediatamente. Doutor. Nasli. Não tem nada que podemos usar. Vocês vão me abrir aqui? Não temos outra opção. Não pode ser. Você vai ter que se acalmar. Tem que nos ajudar o máximo possível. Pode fazer isso. Sei que nada vai acontecer com a gente. Não é verdade, bebê? Fica calma. Ele vai conhecer o avô. Ele vai nascer. Meu pai vai me abraçar como antes. Seremos uma grande família. Não é verdade, bebê? Você é um bebê de sorte. Não deixe sua mãe sozinha. Temos que ser fortes. Temos que ser fortes. Temos que ser. Estou pronta, doutor. Me dá meu filho. Estamos prontos. Vai logo. Nós confiamos em você. Eu também estou pronto. Nasli. Eu também. Excelente. Ainda temos diazepam aí. Deve ter mais um pouco, doutor. Olha, Nasli, eu sei que não é fácil, mas precisamos de algo afiado e algo para absorver o sangue. Ah, e precisamos de uma toalha quente. Eu quero que você deixe tudo o mais limpo possível, Nasli. Por favor, isso é muito importante. Agora é pouco. Olha, vai ficar tudo bem. Não se preocupe. Você é uma mulher forte. Agora respira. Você mesma disse, não é? É um bebê de sorte, não é mesmo? Está bem? Confia na gente. Você é uma mulher forte. Nós vamos conseguir. Vai dar tudo certo. Isso. Vai ficar tudo bem. Calma, tá? Calma. Está tudo bem, Sr. Mustafa. Você ouviu uma parada. Parada cardíaca. O que você fez agora, Demir? Eu não fiz nada. O coração parou enquanto a gente esperava os resultados. Como pode parar o coração de alguém que tem um ferro no músculo? É claro que você fez alguma coisa. Drew, cala essa boca de uma vez e vê se ele tem pulso ou não. Aspas. Rápido. Deixa comigo. Pronto. Um, dois, três. Vamos. Reage, reage, reage. Não, funcionou. De novo. Um, dois, três. Reage, reage. Vai. Quase que o meu coração parou também. Eu ia sair daqui morto. Pupilas reativas. Espera aí. Tem uma queimadura aqui. Onde? Olha, ele disse que é eletricista. Ele tomou uma descarga elétrica. O metal entrou na ferida dele. É por isso que não tínhamos visto. Claro. Por isso que o coração parou. Isso explica a amnésia, doutor. É isso aí. Bom trabalho. Obrigado. Parabéns. Vocês trabalham bem quando querem. Bom, e agora? O que vamos fazer? Tiramos o ferro ou chamamos o doutor Tanju? Espera um pouco. O quê? Não é possível. Olha, vem aqui. O ferro passa perto da artéria femoral. Ele se moveu quando nós fizemos a RCP. Ele está acordando. Ele acordou. Cuidado. Calma, não se preocupe. Calma, não se preocupe. Vai ficar tudo bem, tá? Não se mova, por favor. O ferro ainda está aí. Vamos tirá-lo. Se acalme. O que aconteceu? Meu coração... Ele parou? Por favor, se acalme. Não tem motivo para entrar em pânico. Por favor, se acalme. Não se mexe e não tenha medo. Se acalme. Calma, senhor. Não se mexe, por favor. Aqui. Respira fundo. Eu quero que não pare de respirar. Aqui. Obrigado. Eu estou aqui. Vai depressa, Nasli. Depressa. Vamos começar com a anestesia local. Cubra ela bem. A medicação. Está aqui. Espera. Pronto. Tudo pronto. Anestesiando a parede abdominal. Nasli. Eu quero que desinfete as colheres com álcool. Nós vamos usar como refrator. Corre. Alguma vez. O doutor já fez algo assim? É, eu já fiz muitas cesáreas. Mas essa daqui é a minha primeira nove mil metros de altura e durante uma turbulência. Dê o diazepam rápido. Toma isso. Abre a boca. Senhora, você vai sangrar um pouco, tá bom? Eu vou começar. Tá, tá tudo bem. Se acalma. Tá tudo bem. Fiquem todos calmos. Tudo bem. É só um pouco de turbulência. Vamos continuar. Doutor. Tá tudo bem. Pegue o retrator e me ajuda aqui. Já tá aqui. Coloque ali, Nasli. Com força. Isso. Força, força, força. Abre. Abre. Eu não enxergo. Tá sangrando muito. Gazi, eu vou precisar de Gazi. Sim, doutor. Vai, Gurkhan. Eu preciso de você aqui. Me ajuda. Vai, sem medo. Vem aqui e me ajuda. Vai, anda logo. É urgente. Segura aqui, como eu tô fazendo. Isso, com força. Entendeu? Firme, com força, tá bom? Isso, segura firme. Com força. Vai, me dê a gás e empurra. Com força, força. Vai. Vai, assim, 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 assim. Está sangrando demais. Eu vou precisar cauterizar. Não temos nada pra isso. Eu quero que chamem-o ali. Vai, chama-o rápido, agora. Vai, rápido. Esse sangue... Esse sangue do meu bebê... É meu, não é verdade? O que foi que falamos? É um bebê de sorte. Pense nisso. Você entendeu? O seu bebê é de sorte. Pense nisso. Só pense nisso. Isso, continua assim. Isso, continua assim. Isso, vamos. Ali. Você tem que vir comigo. Não posso, ele tá sangrando. É a quarta vez que eu esvazio a seringa. Não dá. Estamos fazendo uma cesárea com o doutor Fermo. Precisamos de você. Rápido. O quê? Estão fazendo uma cesárea no avião? Mas como? Nasli. Vem, vem. Toma cuidado. Fica no meu lugar. Isso, vai com cuidado. Não treme e não move a seringa. Toma cuidado. A Eso vai te ajudar. Eu vou tentar não demorar. O que eu fiz pra merecer viver tudo isso? Não dá pra acreditar. Vamos, Ali. Anda, rápido. Fala, doutor. Vem aqui. Nós temos que cauterizar. Como vamos fazer? Vai, pensa numa solução. A gente precisa do lápis de desenho da menina que tá no assento 14. E também, também precisa de, de um carregador de celular, rápido. Tá, assuma o retrator. Não deixe ele fechar. Não solte. Segura o retrator. Vai lá, Guka. Só um minuto. Assim. Eu espero que você saiba o que está fazendo. Eu acho que ele sabe. Ele é uma boa pessoa. É um médico muito bom. Obrigado. Eu vou precisar que abra esses cabos, doutor. Por favor. Aqui está. Obrigado, doutor. Pronto. Pode segurar. Anda logo. Rápido, ali. Tá pronto. Você fez um ferro de solda? Doutor. Doutor. Eu tenho que ajudar o senhor Armit. Posso, posso pedir pra Nassie vir aqui? É, pode. Vai logo. Corre. Pressiona aqui, Guka. De pressa. Dá pra ver que você também é uma ótima médica. E é muito bonita. Nassie. O Ali... Já chega. Você ainda não conhece bem o Ali. Não, é... Você tem razão. Eu não conheço. Mas eu entendo ele. Por que você se relacionou com o Ali, Nassie? Por que essa pergunta? Pra quê? Pra nada. Eu só queria saber. Só perguntei. Deixa. Já pode voltar. Eu cuido. É... Conseguiu resolver? Como a Fusun está? Sim, eu consegui. Ela tá bem. Agora volta pra lá. Assim é muito difícil. Quando o avião balança, é muito difícil colocar e tirar a seringa. Encontre outra forma de fazer isso e... Seja feliz. Ela se preocupa com você. O que você falou? Eu não falei nada. Eu juro que não. Não exagera. Eu não sou um monstro. A Nassie tem razão. Eu tenho que deixar a seringa lá dentro. E quem vai drenar o sangue? Você. Anda, aguenta firme, Fusun. Você tá quase lá. Vamos. Isso, aguenta firme. Pronto, eu voltei. Vem aqui, corre. Vai rápido, anda. Vem, vai. Pega as colheres. Pega. Firme, firme. Isso. Pronto. Abre a pele. Abre, abre. Bem, vai. Mais. Mais. Tá bom assim? Eu abri. Vamos lá, Fusun. Eu vou abrir o seu útero. Tá doendo. Tá doendo muito. Isso, fica firme. Olha, tá tudo bem. Não se preocupa, tá bom? A gente tá aqui. Você tá a salvo. Abrindo a parede do útero agora. Aguenta firme. Respira. Não para de respirar, Fusun. Respira. Calma, Nurkan. Preciso da faca. Quero que desinfete ela com álcool. Anda rápido. Isso, vai. Ótimo, assim. Respira. Respira fundo. Respira. 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 Certo, eu vou expandir o corte. Respira. Muito bem. Tá indo muito bem. Respira. Mas eu quero que abra a pele. Abre a pele. Sim, doutor. Sim. Tô abrindo. A membrana está aberta. Eu consigo ver os ombros. Eu já vi os ombros, Fusun. Tá quase acabando. Incrível. Isso, respira. Vai, respira. Respira. Não para de respirar, Fusun. Não fica parada. Vem. Olha, eu tô segurando a seringa com as duas mãos. Pode drenar. Esu, vamos. Vai. E se eu errar, eu vou matar ele se eu errar. Não, porque eu tô segurando. Vai, Esu, anda. Anda. Vai logo, por favor. Muito bom. Isso, Esu. Vamos. Isso. Não. Ai. Muito bom. Vai lá. Esvazia e volta aqui. Rápido. Esvazia. De novo. Coloca com cuidado. 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 Isso, você consegue. Esu, vamos. Vai. Eu segurei, Esu. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Vai, Esu. Eu segurei. Tem que ser agora, Esu. Vamos. Vamos, Esu. Você consegue. Vamos lá, coloca. Vai, Esu. Enquanto a agulha fica dentro da cabeça... Sim, eu tô segurando, tá vendo? Eu tô segurando. Vamos, você consegue. Não dá. Esu. Não consigo. Não consigo, não consigo. Vem aqui, Esu. Você consegue. Me ajuda, por favor. Esu. Não dá, não consigo. Não quero ser uma assassina. Esu, por favor, olha pra mim. Eu tô aqui. Por favor, você tem que me ajudar. Eu vou chamar a Erol Moça. Ela tá contra os pacientes. Quem vai ter que me ajudar agora é você. Eu vou chamar a Nasli. A Nasli tá fazendo uma cesárea. Não dá tempo. Vem, me ajuda. Por favor, você consegue. Eu sei que consegue. Não consigo, não consigo. Esse homem vai morrer por minha causa. Por minha causa. Eu não quero ser uma assassina, por favor. Tome força, por favor. Ali. Eu não quero fazer isso. Eu não consigo. É sério. Nem todo mundo aqui, nem você. Não dá. Eu não sei fazer isso, por favor. Calma. Você consegue. Você tem muito talento. É muito talentosa. E todos, todos estão assustados com a situação. Só que você se manteve tranquila. Não se apavorou com nada. Já me mostrou coisas muito legais e fez vestidos muito lindos. Você tem talento. Com as mãos. Você consegue. Vamos, Ezo. Mas, mas eu... Sem essa demais. Você é diferente, não é? Você disse, lembra? O que me disse? Quando eu estava no chão, chorando. Eu também sou diferente, mas olha o que eu faço. Por favor. Me ajuda. Podemos fazer isso juntos. Vamos lá. Por favor. Assim. É isso aí, Ezo. É isso aí, Ezo. Agora puxa. Puxa. É só puxar. Você consegue. Com cuidado. Assim. Assim. Bom. Com cuidado. Bom. Bom. Muito bom. Assim. Quase lá. Tá certinho. Agora esvazia. Esvazia e volta. Ótimo. Tá indo bem. Tá indo bem. Tá indo bem. Tá indo bem. Não, não, não funciona. Não funciona. Eu não consigo. Não dá, Nasli. Pegue as colheres. Gorkan, pegue. Anda, rápido. Vamos. Puxa, puxa. Coloque as suas mãos na minha. Vamos. Tá bom. Vamos, vamos. Calma, calma. Pronto. Está sentindo ele? Sim. Os ombros. Sim, eu tô sentindo. Muito bem. Então, Nasli, você empurra pra cima e você puxa para os lados. E nós vamos no três. Um. Dois. Três. Agora. Vai, aguenta. Aguenta, aguenta. Você tem que aguentar. Vai ficar tudo bem. Aguenta, Fusun. Por favor. A parede do seu útero tá muito tensa agora. E isso não vai nos ajudar. Se lembra do que nós conversamos. Respira. Vamos. Respira fundo. Isso tá dando tudo certo. Olha, você está salvo. Não duvide disso, tá? Tá, tudo bem. Eu prometo. Respira. Respira e não para de respirar. Vamos, vamos. Só mais uma vez. Com calma. Isso, deixa a gente te ajudar. Você consegue. Relaxa. Vamos, Fusun. Vamos. Útero relaxou. Escuta. É isso mesmo, Fusun. A gente vai sentar de novo. Nós vamos de novo no três. Eu quero que me escutem. Nós vamos tirar esse bebê. Vocês me entenderam? Um. Tá bom. Vamos. Três. Vai, Fusun. Empurra. Assim, isso. Resiste, resiste. Você está indo muito bem. Respira, respira. Não esquece de respirar, por favor. Estamos quase lá. Isso. Continua, continua, continua. Continua isso. Isso tá ótimo. Continue empurrando. Não para de empurrar. Tá, será que alguém pode me passar as toalhas agora? Vou tirar as mãos. Pronto. Ah. 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 Isso não, Fusun. Não mude de posição. Doutor. Não, não, não. Tá tudo bem. Ela não pode mudar de posição. Relaxa. Vai, fica tudo bem. Tá bem? Relaxa. Agora, calma, 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 calma. Tudo bem. Tá tudo bem. Só não se mexa. Tá? Não se mexa. Isso, não se mexa. Relaxa, tá? Eu tô com você. Tô com você. A agulha. A agulha não pode se mexer. Senhor Armet. Ezo, Ezo, você tá bem? Não. Eu não tô nada bem. Queria fazer algo diferente. E olha onde eu tô agora. A gente vai morrer. O que foi? É medo de turbulência? Ezo, a possibilidade de um acidente de avião é de 1 em 11 milhões. O avião é meio de transporte mais seguro que existe. Não tava se divertindo? Hein, Ezo? E daí? E daí? Nenhum de nós vai sair vivo daqui. Não vai. Ezo, Ezo, calma. Você disse que não tava com medo. Eu tô sempre com medo. Sempre. Eu também tô com medo. Mas eu tento ficar calmo. Eu não sou como você. Eu não sou como ninguém. Por incrível que pareça, eu não te entendo. O senhor Armet, princesa, te ajuda. Por favor, temos que ajudar ele. Me ajuda a salvar ele. Eu sou bipolar. Essa é a verdade. Eu sou bipolar. Sr. Armet, vem comigo. Vamos. A agulha não se mexeu. Mas o dano cerebral vai agravar em seis minutos e teremos que drenar o sangue mais cinquenta vezes. O que fazer? O que eu faço? Pense em alguma coisa. O que eu faço? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aeromoça, cadê a aeromoça? Aeromoça, vem aqui logo. Aeromoça, moça. Eu preciso de um objeto afiado. Algo que possa cortar como uma faca depressa. Vai ficar bem, senhora Matt. Não tenha medo. Vai ficar bem, tá bom? Eu vou te salvar, eu vou te salvar. Não, é isso aí. Aqui. Obrigado, desinfete, por favor. Rápido, aí, aí. Isso. Isso, vai, 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 vai. Me dá aqui. Bom, tá bom. Pega um canudo. Eu preciso de um canudo. Você vai ficar bem. Eu vou cortar. Eu vou cortar. Isso. Desinfete o canudo também, aeromoça. Com cuidado. Toma cuidado. Ótimo. Daqui. Segura a agulha. Segura, por favor. Não deixa se mexer. Será que vai caber? Vai sim. Eu medi. Vamos, 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 vamos. Um copo. Um copo, me dá. Assim. Como o senhor conseguiu, doutor Aline? Isso é incrível. Tá. Aguenta, 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 Fuzumi. Tá tudo bem com o bebê? Ele tá mais do que bem. Eu vou contar isso pra todo mundo. Vou contar pra todos os meus pacientes. Vou contar da sua determinação, de como você tá indo bem. Continue respirando. Vamos, vamos. Só mais um pouco, por favor. Vamos. Doutores, se alguma coisa acontecer comigo... Não vai te acontecer nada. Nada vai te acontecer. Continua. Nasli. Nasli, escuta, por favor. Se alguma coisa der errado... Não. Leva o bebê até meu pai, tá bom? Leva o bebê pra ele. Por favor. Pede pra ele não ficar chateado. Ele é meu pai. Eu sei o quanto ele me ama de verdade. Pode dizer isso pra ele? Olha, você não vai precisar de nada disso. Porque você é um exemplo de força e vai fazer isso pelo seu bebê. Você me entendeu? Você me entendeu? Então tá bom. Vamos. Escutem, dessa vez nós vamos tirar o bebê, me ouviram? Um. Dois. Três. Vai, vamos. Agora, agora, agora. Vamos, já posso ver a cabeça. Isso, quase, quase. Já passamos um ombro. Isso, temos um outro ombro. Continua. Vai, aguenta, aguenta. Isso, aguenta, aguenta, aguenta. Continua respirando. Vamos. Isso, Fuzo. Aguenta firme. Continua, continua firme. Isso, aguenta. Meu filho. Nós esquecemos a pinça. Minha presilha. Acho que ela funciona. Isso, Nasli. Pode funcionar rápido. Então tá. Vamos deixar ele aqui. Isso, bem aqui. Isso, tenha cuidado, Nasli. Isso, cuidado com ele. Cuidado. Olha só, olha pra ele como é lindo. Tá, desinfeta antes com álcool. Doutor. Vai, corta você, Nasli. Corta o cordão umbilical. Você tem um veneno lindo. Ah, meu filho. Meu filho. Meu bebê de sorte. Agora nós temos que tirar a placenta. É isso, vamos. Vamos lá. Bom, está tudo certo. Eu não vejo hemorragia. Você vai ficar bem, Fuzo. Está tudo certo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Ezo? Ezo, você está bem? Ezo. Olha. O senhor Armet está melhor agora. Olha, Ezo. Você não está falando nada. Com licença. Prontinho. Ainda não acredito. Finalmente nasceu. Agora vai com a mamãe. E como está lá? Doutor, eu deixei lá drenando. O pulso está normal, estável. A respiração também está estável. E vocês? Veja você mesmo. Felicidades. Bem-vindo, neném. Obrigada. Já acabou, não é? Está tudo bem? Não, na verdade ainda não. Mas quando pousarmos, já vai estar tudo bem. Que maravilha. Por que me disse aquilo? Não importa. Não tem nada a ver com você. Eu só estava muito nervosa. A capitã também não se sente bem. Ela está intoxicada. Vamos lá. Não se preocupe. Capitão Elif. E o avião? Está no piloto automático. Soia da minha frente. Me dá as limpas, rápido. As novas, rápido, rápido, rápido. Deveríamos chamar o doutor Tanju. Ele perguntaria no que a gente estava pensando. Temos que reparar a artéria com o enxerto de veia. Você acha que ele deixaria a gente fazer isso? Claro que não. Já deu. Eu vou chamar o doutor Tanju. Espera, espera. Temos que estabilizar ele. Aqui está. Fale. O que você fez, Selvi? Eu fiz exatamente o que precisava ser feito. O que está acontecendo? Ah, eu fico muito feliz que seja o senhor. É uma lesão na artéria femoral, doutor. Foi perfurado por uma barra de ferro e está sangrando muito. Nós temos duas opções. Me digam quais acham que são. Nós precisamos tirar esse ferro, mas pode piorar muito, a não ser que seja feito em cirurgia. Ou deixamos o ferro e fazemos uma intervenção não cirúrgica. Nenhuma delas. Mas vamos deixar a barra de ferro por enquanto. É melhor assim. Agora, se a pressão cair, teremos que retirar. Está caindo. Já está seis por quatro. Então vão ter que tirar agora mesmo. Acelia, prepare dois litros de sangue. Deixa comigo, doutor. Demir, segure a barra de ferro. Doruk, você tem que fazer a canulação da subclávea. Prepare as metatarsofalângicas. Perfeito, entendi, doutor. Gunis, faça a sucção. Pode deixar. Toma. Obrigado. Todos prontos? Pronto. Pronto. Retirem agora. Vai. 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 Está tudo bem. Não entrem em pânico. Sabem lidar com isso. Faremos de forma análoga, cortando toda a circulação da perna. Encontrem algo que possa envolver a perna toda. Serve uma mangueira de pressão. Pode ser. Dá aqui. Eu peguei. Vamos, rápido, rápido. Boa. Isso. Estou fazendo. Isso. Pronto. Está diminuindo a hemorragia. Está diminuindo a hemorragia. E parou. pressão 8 por 6. Estável. Agora, levem para a cirurgia. Vamos, rápido. Sim. Pupilas dilatadas. O pulso dela está fraco. Ela foi intoxicada. Como está o copiloto? Está igual. O que vamos fazer, doutor? Como vamos aterrissar? O procedimento é que alguém da tripulação fale com a torre e aterrize o avião. Quem é a pessoa no comando depois do piloto e do copiloto? Sou eu. Não tem piloto. Você vai ter que pousar o avião. Mas eu não sei, doutor. Só conheço a teoria. Nunca fiz algo assim. É impossível. Tem uma tempestade embaixo da gente. Eu não consigo pousar. É, mas você vai ter que ir para lá e pousar essa coisa. Eu não posso. Eu não vou conseguir fazer isso. Nosley. Nosley. Eu não consigo. O Ali pode te ajudar. Eu? É, ele entende de aviões. Mas eu não sei como pousar um avião. Então faça o que der para fazer. Doutor, não dá para fazer isso. A cabine é muito pequena, tem muitas vozes, é fechada. Eu vou entrar em pânico, eu não vou conseguir nem me concentrar. Ali, você fez coisas incríveis. Aqui hoje está com medo de entrar em uma cabine. Não dá. Eu me nego a fazer isso. Vamos curar a capitã. O quê? O quê? É, vamos curá-la de alguma forma. Eu quero que vá para a cabine. Nós cuidaremos dela enquanto você descobre como aterrissar. Eu não posso. Eu não vou conseguir. Vamos lá, Gurkhan, rápido. Não temos tempo. Agora o que nós vamos fazer para ela acordar? Podemos tirar a toxina do estômago. Nós podemos fazer uma... Quer dizer irrigação gástrica? Sim, sim. Mas como? Precisamos fazer uma sonda, doutor. Não dá para fazer aqui. Não, nós precisamos de uma mangueira para passar do nariz até o estômago. Vai, pensa, pensa o que nós podemos usar. Não sei. Ali, você acabou de criar um ferro de soda com um carregador e um lápis. Usa a cabeça e pensa o que nós podemos usar. Eu não sei. Ali. Ali. Ali, nós não temos mais tempo. O que foi? O que foi? O que foi? É um scooter. Como é? É isso. Ali! O que você pensa que está fazendo? O que é isso? Me responda, jovem. Essa é minha escuta. Irrigação gástrica. O que você disse? Do que ele está falando? Você ouviu? Doutor, eu consegui. Precisamos de algo escorregadio e também de um funil. Um funil. Certo, estou aqui. Doutor, precisamos de algo para lubrificar. Um creme. Na bolsa da Nasli. Olha lá, depressa. Anda, deve ter lá. Vai lá e olha. Achei. E agora? Pronto, doutor. Está pronto. Isso, aperta. Só aperta aqui. Isso, levanta ali. Sobe um pouco mais. Pronto, acho que chegou. Sim, doutor. Vamos ver. Está indo, doutor. Já está entrando. Já foi tudo. Tire, tire. Acha que vai funcionar ali? Como você disse, não temos outra opção. Vamos, vamos, vamos. Isso já foi. Isso já foi tudo. Isso, isso. Caros passageiros. Quem fala é Gurkhan. Iniciando o procedimento de pouso. Capitã Elif. Capitã. Elif. Elif, por favor. Elif, acorda. Elif, por favor. Capitã. Ali, vai buscar água. Ela vai precisar de água. Encontre água. Eu já vou. Capitã Elif. Por favor. Capitã Elif. Você tem que acordar. Tem que pousar esse avião. Nós precisamos de você. Acorda, capitã. Nós precisamos de você para pousar o avião. Muito bem. Coloque a pinça na femoral. Precisamos de um enxerto. Vamos retirar da perna esquerda. Doutor, não tem circulação. Pinça posta. Tudo bem. Agora restaure o fluxo sanguíneo. Espero que só uma veia esteja lesionada. A circulação voltou. Ótimo. Então o procedimento está funcionando. Sabem como fazer uma sutura, certo? Sutura. Quanto sangue ele perdeu? Pelo menos três litros. Coloque duas unidades a mais. Em fusão rápida. Aterrissarão na pista 27 esquerda. Autorizado a descer ao nível 170 e virar à esquerda rumo ao 290. À esquerda, 290. 0. E... E... Descer... 1... 7... E a aterrissagem deve ser... 2... 7... Esquerda... Entendido. Desativa o piloto automático. Desativa o piloto automático. Desativar o piloto automático. Capitã Leaf vai aterrissar o avião. Entre. Se acontecer alguma coisa, nós estaremos na porta. Estaremos aqui fora. Graças a Deus. Doutor, eu vou ver se a Nasli... Senta aí agora. Senta aí ali. A Capitã pode desmaiar outra vez. Você viu como o Gurkhan estava? Ele não parava de tremer. Vai ali. Coloca o cinto e presta atenção na porta. Agora. Vou precisar da sua ajuda, Gurkhan. É claro. Desliga o piloto automático? Exatamente. Desligue agora. Atenção. Atenção. Piloto manual. Piloto manual. Capitã, falei com a torre de controle francesa. nos deram permissão. Nós poderemos pousar. Calma. Tivem calmos. Meu Deus. Estou com medo. Está caindo. Alguém me ajuda. Socorro. Meu Deus. Estou com medo. O que está acontecendo aqui? Socorro. Meu Deus. Socorro. Eu não consigo respirar. O que está acontecendo agora? Nós estamos caindo. Nós vamos cair. É isso. Isso é normal, né? É normal. É normal. É normal. Doutora Jill. Doutora Jill. Você é uma boa pessoa, Doutora Jill. Ali, o que está fazendo? Sem a sua ajuda. Eu não seria o médico que eu sou hoje em dia. Nem mesmo ia continuar vivo se não fosse por você. Você me fez ser uma pessoa melhor, doutor. Eu vou contar sobre você e para o meu irmão lá no céu. Eu vou sim. Doutor, cuida da minha flor, Ice. Eu não quero morrer sem ter falado tudo isso, doutor Ferman. Beliz. Beliz. Beliz, meu amor. Eu não quero que tudo acabe assim. Eu te amo demais e eu sempre vou te amar, não importa o que aconteça. A Leila, meu amor, o papai sempre vai te amar muito. Não se esqueça disso nunca, por favor. O papai sempre vai te amar, meu amor. Não se esqueça disso nunca. Ai, Ali. Ali, por favor, me perdoa. Por que está se desculpando comigo? É porque o aluno, às vezes, ali, ele se torna muito melhor do que o professor. Tem inveja de mim, doutor? Não, não assim. Eu nunca tive esse tipo de inveja, não. Eu só tive um momento de fraqueza. É, eu só tive um momento ruim. Eu nunca tive inveja de você. Isso nunca, Ali. Ali você é como o meu irmão. Você escutou isso, Ali? Você é pra mim como um irmão. Eu te amo de coração desde que te conheci. Você é meu irmão, Ali. Você é meu irmão. É muito importante. Eu não posso morrer sem te falar isso. Eu te amo demais e te admiro. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Por favor, o que está acontecendo? Nós vamos morrer? Eu não sei. Meu Deus, meu Deus. Eu não quero morrer. Eu não quero. Eu ainda não fiz nada da minha vida. Não, eu não fiz nada. Nada. Ainda não. Eu não fui útil a ninguém. Eu magoei muita gente. Eu queria mudar. Eu queria ter visto a minha mãe de novo. Eu quero ver ela pela última vez. Porque eu não ouvi. Por quê? Por favor! Por favor! Ai, meu Deus, meu Deus. Não quero morrer ainda. Por favor! Tem tanta coisa que eu quero fazer. Por favor, por favor, por favor. Eu não vivi nada ainda. Eu não esqueci o Ali. Ainda amo ele. Eu amo muito ele. Muito. Segura a porta. Segura a porta. Elif! Elif, aguenta! Já estamos descendo isso. Resista! Você está indo bem! Você está indo bem! Capitã! A pista de pouso! Veja! Estou vendo! Estou vendo! Estou vendo a pista! Graças a Deus! Graças a Deus! Eu sabia que está tudo bem! Será que vem? É um pesadelo! Isso! Conseguimos! Oh, Deus! Ali! Ali! A gente está salvo. A gente está viva! Ai, que alívio! Ali, conseguimos! É, nós conseguimos! Aterrissamos! Que bom que esse pesadelo passou! Já pode parar de olhar para a porta ali! Aterrissamos! Sim, nós conseguimos ali! Nós conseguimos aterrissar! Ali, vem aqui! Vem cá, se aproxima! Vamos, vem! Nós conseguimos ali! Ali, aterrissamos! Nós conseguimos! Conseguimos! Vamos! 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 Meus parabéns, Capitão. Cuidado, cuidado, cuidado com ela. Coloque ela aqui. Isso, senta-la aqui. Ela está bem, ela só precisa descansar. A ambulância está a caminho. Tá, deixa ela descansando um pouco aqui, tá? Ali. Vai, me fala o que acha, me diz, hã? A gente não tem que dar um abraço depois de tudo isso? Vem aqui, anda, vem aqui. Vem, vai, anda, chega perto. Finge que eu fiz isso, que eu te abracei e pronto, e pronto. Vem aqui, anda. Não, 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 eu não quero, doutor. Vai, Gurkhan, vem você aqui, vem aqui. Vou te dar um abraço, vem. Estava precisando de um abraço depois de tudo isso. E a Nasne? Como se sente? Bem, você foi muito bem, Gurkhan. Meus parabéns. Muito bem. Você não acredita que ficou tudo bem? Meu Deus, eu estou tão feliz. Eu não preciso tanto dar um abraço na minha mãe. Viu, eu falei que ia ficar tudo bem. Muito obrigada. Calma, já passou. Isso foi incrível, foi mesmo. Estou falando sério. Como que você pensou na descarga elétrica? Como é que você teve essa ideia? Ah, foi você. Você foi incrível. Tirou o cabo e salvou a vida dele. E reanimamos o coração. Como conseguimos fazer isso? Acredita que foi a gente que fez? E até fizemos um enxerto de veia. Se eu escolhesse alguém para ser meu parceiro nesse caso, com certeza teria sido você. E eu também escolheria você. Você foi incrível. Magnífico. Vamos tirar onda com a cara deles um pouco. Oi, meninas. Goonies. Não tem nenhuma saudação para as novas estrelas desse hospital? Acelia, eu quero pedir um adiantamento agora, porque eu vou querer mais depois. Olha ele aqui. O que foi? O que foi? O que é isso? O quê? Médicos turcos salvam um avião. Salvam um avião? Como? Como? Um avião que estava voando? E... E eles salvaram? Claro que não. Estão falando de um avião, de verdade. Eu acho que foi ao aterrissar. Parece que salvaram um apiloto. E não é só isso. O Dr. Ferma fez uma cesárea a 9 mil metros de altura. E o Ali cuidou de uma hemorragia cerebral com uma agulha e um canudo. Fez também uma irrigação gástrica, tudo dentro de um avião. Não pode ser! Não! Olha, isso é demais para ser verdade. Parece que só fizeram para se aparecer. Qual é a deles? Qual é a deles? Estão achando que são super-heróis ao invés de usar jalecos ou usar capas? Eu não consigo entender. Ai, meu amor. Roubaram seu protagonismo. Dá um beijinho aqui. Não. Não, por favor. Não. Não, não. Eu não quero nada. Já quebraram as minhas pernas. Um canudo. Um canudo. Ah, que isso? Eu ouvi direito. Um canudo para uma hemorragia cerebral? O que a gente fez é importante também, mas ninguém quer saber de fazer reportagem, né? Ficaram bravinhos. Ei, meu celular. Que incrível. Então, eles se intoxicaram com o gelo? Os gelos que a companhia serve no aeroporto se misturaram com o gelo que usam para empacotar os peixes. Levaram o gelo contaminado e serviram as bebidas com ele. Mas eles têm que prestar mais atenção. Poderia ter afetado mais pessoas. Não tinha problema com a comida do avião. E olha só quem está vindo ali. Não consegui apresentá-los direito. Filho, esse é o seu médico, Dr. Ferman. Dr. Ferman? Meu filho, Ferman. Ferman, está falando sério? Não consegui achar um nome melhor do que esse. Eu fico muito feliz em ouvir isso. E confesso que um pouco envergonhado também. Não fique. Sou grata a todos vocês. Vou apresentá-lo para o avô dele. Me desejem sorte? Boa sorte. É impossível não fazerem as pazes agora. Tomara que sim. Tomara que sim. Ele não parava de falar que ia morrer, mas viveu. É porque ele tinha algo pendente com a filha. Isso sempre dá mais força para as pessoas. É a filha dele. É uma chamada de vídeo. Sr. Mustafa. Sr. Mustafa. Aqui. Muito obrigado. Obrigado por tudo, doutores. De verdade. Fosun. Filha. Me perdoa, por favor. Me desculpe, querido. Não importa quem você ame. E eu sei que eu também vou amá-lo. Tá falando sério, papai? É mesmo? Eu juro que eu tô falando sério. A vida é muito curta e eu cometi um erro. Vamos acabar logo com isso de uma vez. Eu senti muito a sua falta, pai. Tenho uma surpresa para você, papai. Você tá pronto? Olha. O quê? Esse é o meu neto? O neto meu? Eu já sou vovô? Sim. Você já é vovô. Senti muito a sua falta. É um menino lindo, minha filha. Senti tanta saudade, pai. Muita saudade. Também senti sua falta. Quero muito ver você. Quem é ele? Doutor? É o senhor Mustafa. Tinha uma barra de ferro na perna dele. Ele lesionou a artéria femoral. E ele teve insuficiência cardíaca. Conseguimos reanimar o coração e tirar o ferro. E fizemos um enxerto de veia numa das artérias. Vocês? Vocês dois fizeram tudo isso? O doutor Adil nos ajudou à distância. Mais ou menos. Nós não ligamos porque estava ocupado, doutor. Exatamente. Pensamos em ligar várias vezes, mas preferimos evitar. Exatamente. Nós não queríamos incomodar, doutor. Mas saiba que nós não fizemos nada que o senhor não saiba. Eu prometo. Muito bem. Bom trabalho. Muito bom. E aí? Beleza? O que foi isso? Eu não tenho a menor ideia. Às vezes eu entendo mais o Ali do que o doutor Tanju. Eles são um caso à parte. Eu também não entendo eles. O joguinho? É claro. Não pousamos um avião, mas... Vamos jogar uma partida. Doutor Adil, não queria ligar, mas pensei que me diria se acontecesse algo. Sim, doutor. Você precisava fazer isso. Onde você foi? Fiz uma ressonância. Em um outro hospital? O que foi? Não se preocupe, Beleza. Eu estou bem. Conseguiu achar a ferda? O passaporte? As bolsas? Ela levou tudo de casa. Ela foi embora? Simples assim? Ela nem deixou um... Um bilhete, algo assim, se despedindo? Ela não deixou nada. Doutor. Eu estou bem. Estou... Eu estou bem. Então, como foi no tribunal? Perdemos o caso. Nós perdemos. Eu te falei para chegar a um acordo. Eu te falei muitas vezes, Tanju, um acordo... Beleza, isso não é hora. Quanto vai ser? Quanto é que a gente vai ter que pagar? Dois milhões de liras turcas. É impossível pagar isso. A gente não vai ter como pagar essa quantia. Teremos que fazer cortes na equipe. Vamos ter que demitir algumas pessoas. A Ferda... Deve ter pressentido que isso ia acontecer. Ah, Adil. Eu estava te procurando por toda a parte. Por que... A Ferda esvaziou o quarto? Adil. Você está bem? Eu encontrei isso no telescópio. Não funcionou, papai. Não consegui ficar outra vez. Não fique bravo... Com mais ninguém. Todos têm um lugar no mundo. E o meu não é aqui. O que eu posso fazer? Não é culpa de ninguém. Tive que ir como um no início. Mesmo sentindo a sua falta depois de todos esses anos, não consegui ficar. Eu não consegui me despedir. Sabe por quê? Porque não importa quantos quilômetros nos separem. Quantos... Quantos anos... Ou quantas vidas... E quantas pessoas haja. Você já te encontrei uma vez. Nunca me irei. Até logo. Ferda. Querido. Espera. 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 Você está bem? Você vai voltar no próximo voo, não é mesmo? Não precisa se preocupar comigo. Eu não quero a sua pena, Lee. E agora você já sabe. Já pode ir. Como todos se vão. Eu não quero a sua pena. O que acha da gente comer? Eu perdi a hora, então eu estou com fome. Mas eu... Não come coisas de fora, eu já sei. É do avião, não de um restaurante. É do avião. É do avião. Obrigada, Lee. Eu espero que goste. Desinfetou ela? Duas vezes. E muito bem. E muito bem. Departamento de Cirurgia Geral. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, doutor. Estava me procurando? Não, doutor, não foi nada. E então, o que estava fazendo aí? Veja você mesmo. Ah! Meus parabéns. Tá, meu Jesus. O que será que está acontecendo agora? Parabéns ao novo chefe da cirurgia. Meus parabéns, Ferman. É o chefe do departamento. Só que eu não consegui o prêmio. Ah, esquece esse prêmio agora. Não precisa nem um pouco dele. Salvou um avião cheio de gente. Bom trabalho. O Lee salvou eles. Você não foi o responsável, não é o que você normalmente diria? Ferman. Agora está no seu lugar. Só isso importa. Agora você é o novo chefe da cirurgia. Vai, dá um sorrisinho aí. Sorria. Assim. Essa é a reação que eu esperava. Tá, mas e quanto a Ferda? Ah, Ferda. A Ferda... decidiu voltar para os Estados Unidos. Não quis criar raízes com a gente. Ela sentiu que não pertence a esse lugar. Ela foi embora. Ela foi. Qual o problema? Por que simplesmente não aproveita a notícia? Ferman. Está bem? Tô bem. E você como tá? É, eu estou bem. Eu estou bem. Como você está? O Tanju disse que a Ferda foi embora. Eu queria saber como você está, já que vocês eram amigas. Ficou preocupado? Eu não quero mais te tratar mal. Eu também não quero, Ferman. Me dei conta no avião. Beliz só tinha duas coisas na minha mente quando eu achei que eram os meus últimos momentos de vida para todos sempre. Você e a Leila. Nós não estamos mais juntos. Mas eu ainda te amo muito, Beliz. Nós vivemos muitas coisas juntos. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Sinceramente, eu não consigo. Agora eu sou o chefe do departamento. Então vamos esquecer. E deixar as coisas ruins para trás. Beliz, nós temos que curtir a vida e apoiarmos uns aos outros como nós fazíamos antes. Nós éramos os melhores amigos e isso para mim, Beliz... Eu estou te usando. Como é que é, Beliz? O hospital está indo muito mal. Demitimos várias pessoas. O Tanju só te nomeou chefe porque quer... Que você escolha um dos médicos residentes. Isso é sério? Ele quer que eu escolha alguém para demitir. Não. Alguém para ficar. Ele quer que fique apenas um residente. Ah, isso não. Bom dia, Ezo. Ezo, é você? Bom dia. Que fique bem. Ezo, Ezo, pode esperar um pouco? Ezo, espera. Espera um momento. Ezo, vai sair de férias? Não. E vai para onde? Lugar nenhum. Lugar nenhum? E a mala? Está fugindo de mim? E por que você acha que eu fugiria de você ali? Está aparecendo. Você, vem comigo. Nós temos que conversar. Vamos, agora. A gente está parado no meio da rua. Não acho que seja uma boa ideia. Mas eu acho que é, sim. Nós vamos acordar às sete da manhã, tomar café aqui todo dia. Senta aí. Mas por quê? É uma coisa saudável. É bom tomar café da manhã. Não. É porque estudou sobre a minha doença, descobriu que rotina é saudável para mim, mas eu não quero. Por que está parada aí? Parada como? Você não para de olhar a rua. Está esperando alguém, né? Claro que não. Eu... Para de olhar tudo o que eu faço. Você pode se sentar, então? Por favor, senta aí. Vai. Tá bom? Então você quer falar sobre isso? Eu tinha 12 anos, não conseguia levantar da cama, por três dias seguidos ou mais. Pensávamos que era um resfriado, mas depois dos três dias, eu ia para a escola normalmente e era o melhor dia. Tudo ficava incrível em casa e nas minhas provas, dava tudo certo com as minhas tarefas, trabalhava sem descanso, sem dormir e com uma energia sem fim. E depois de uma semana, bum, de novo na cama. Não conseguia me mexer, era tudo um desastre. Eu chorava o dia todo. Me levaram no médico e me diagnosticaram. Finalmente eu soube. Transtorno afetivo bipolar. E desde então eu sou assim. Às vezes tudo é incrível, a minha energia está nas alturas e eu não consigo parar. Mas outros dias, é o contrário. Não consigo fazer nada. Nada tem sentido. Não consigo reagir e nada me interessa. Não consigo me levantar e eu vou ser assim para sempre. Eu não tenho nenhum amigo. E quem ia querer ser meu amigo? Eu sou louca. Desequilibrada. Mas tenho meu médico. Então, não preciso que você seja meu médico. E essa é a história de Ezo Kozoglu. Obrigada pela atenção e tenha um ótimo dia. Mas eu quero ser seu amigo. Tudo bem. Já me contou o seu caso. Mas você também sabe do meu. Quero que a gente seja amigo. Podemos apoiar um ao outro e é isso que os amigos fazem. Quer mesmo ser meu amigo? Eu decidi te dar uma oportunidade. Então, agora nós somos amigos? Vamos comer, amiga? Vamos. Ei, agora que somos amigos, posso... Posso te pedir um... Um... Pequeno... Um favorzinho pequeno sem importância. Posso ficar aqui alguns dias? Calma. O que foi? Está passando mal? Espera, eu vou pegar água. Não se preocupe. Agora você tem a sua companheira de casa. Não está sozinho. Só por uns dias. Que emoção. Hospital Ber Hayat. Por isso me nomeou o chefe. Para que eu fosse o responsável por demitir as pessoas, Tanju. Então já sabe. Tivemos um problema. Para. Tanju, para de bobagem. Acha mesmo que a primeira coisa que eu quero chegar e fazer é demitir a minha equipe? Acha que eu sou como você, Tanju? Ferman, isso não é pessoal, mas é necessário demitir alguns funcionários. Não tem relação com você. Só que eu quero ver os relatórios, eu vou checar o orçamento. É claro que você vai ver. Vou te enviar para ver a realidade. Ferman. Me fala uma coisa. Quem vamos manter? Como você quer que eu decida isso? Nós estamos falando de esforços, tanto os deles quanto os nossos, Tanju. E além disso, como vamos conseguir com um médico só e se tivermos duas cirurgias? É sério, como vamos conseguir com só um residente? Temos estagiários, enfermeiras. Pensamos muito sobre o assunto, acredite. Eu conversei muito com o Adil sobre isso e não tem nada mais do que possamos fazer. A primeira coisa que vem na minha mente nesse momento é que quem deve ir é o... Ali. Sim, o Ali tem um talento extraordinário. Ele é capaz de fazer coisas que nem eu e nem você imaginamos. Sei que você sabe disso. Mas você também sabe que o Ali tem um grande problema para se comunicar. Não sabemos o que ele pode fazer ou falar de repente. Ele é uma bomba relógio que pode explodir nas nossas mãos. Ferman. Agora mesmo ele pode estar tendo uma crise. Ou pode ter durante uma cirurgia. E nós teríamos que pagar o preço. Entende o que eu estou dizendo? O que foi? Você não vai defender o Ali? O Ali merece ficar. É, mas a Nasli também. A Nasli se comunica bem com os pacientes. Ela é uma ótima médica. E se perguntar algo a ela, certeza ela saberá a resposta. Até você confia nela. Sem dúvidas, ela é a melhor assistente de todos para mim. Será que deveríamos demiti-la só porque nós temos o Ali? O Doruk também está dentro dessa equação. O que faremos com ele? É o único assistente que teve experiência no mundo real. E tem demonstrado que sabe desde que chegou. O trabalho dele é claro e prático. Também é rápido. Das sugestões. Provavelmente graças ao exército. Ele lida bem com a subordinação. Tá bom, é um tanto violento e às vezes pode sair do controle. Ele é bem direto com os pacientes. Mas nenhum paciente nunca se queixou dele. Tá, acha que o Doruk é melhor do que o Demir. Ah, o Demir. O caminho dele até agora não tem sido fácil. Mas admito que ele cresceu muito. Ainda assim, não consigo confiar completamente nele. Sei que trabalha profissionalmente sem se deixar levar pela vida social. É capaz de separar as duas coisas sem sacrificar a performance. Isso me diz que ele quer muito este trabalho. E essa paixão é muito importante, não acha? Eu disse que não era fácil. Todos os assistentes são incríveis. Eu não acho que possamos escolher alguém. Sim. Mas no papel eles diferem muito. O assistente que tem a pontuação mais alta é o Ali. É porque o Ali tem a síndrome do sábio. E às vezes nem eu posso competir com ele. Você acha que é justo colocar os outros no nível do Ali? Ferman, infelizmente hoje eu não posso me permitir ser justo. A minha única missão é salvar o hospital. Tem razão, ele é um talento sem igual. Mas quando estiver sozinho, poderá explodir e ser uma catástrofe. Precisamos colocar isso à prova. É algo que temos que testar. Como? Ele vai comandar uma cirurgia. O que? Pensa nisso, Ferman. Seria a primeira cirurgia em que um médico com autismo, sem a supervisão de seus mentores, tomaria as rédeas da situação. O que acha? O que acha que é um médico com autismo, sem a supervisão de seus mentores?